E essa é a SPB Informática, uma empresa que está 11 anos no mercado, dá 3 anos de garantia e tem toda variedade de computadores. Quer comprar um computador? Dá uma conferida aqui. Eles têm um atendimento super legal, um preço facilitado em 24 vezes, sem entrada, com a primeira parcela só para daqui a 30 dias. É realmente um lugar sensacional até, porque com tantos anos de estrada você pode sentir muita confiança. E é exatamente essa a preocupação da SPB. Passar para você tranquilidade. Pode comprar que você não vai se arrepender, não. Vamos começar mostrando um K62500, esse aí, multimídia, com 64 MB de memória, HD de 10 GB, com monitor de 14 polegadas, mais impressora Xerox, DPC6, R$ 1.399, ou 24 parcelas de R$ 89,50, sem entrada, com a primeira para 30 dias. Se você quer um Pintone 3, R$ 650, multimídia, com 64 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 14, mais impressora Xerox, DPC6, R$ 1.639, ou 24 parcelas de R$ 104, sem entrada, com a primeira para 30 dias. Aí tem mais, um aviãozão, gente, um Pintone 3, R$ 866, multimídia, monitor de 14, esse já vai com impressora Xerox, DPC8, Scanner TCE. O computador tem 64 MB de memória e HD de 20 GB, R$ 2.129, ou 24 parcelas de R$ 134,90 sem entrada, a primeira para 30 dias. E os 10 primeiros que vierem comprar, ao invés de levar um Pintone 3, R$ 866, nesse valor, vão levar um Pintone 3, R$ 933. É uma moleza, hein? Aí, para você rodar a internet, para você poder aproveitar bem o seu computador, claro que vai precisar do Windows Millennium, e eles vendem aqui, se você levar um computador, você vai pagar, junto com o computador, financiado em 24 parcelas de R$ 13,50, mas só junto com o computador pode ser feito esse financiamento. Aproveite, eles estão aqui com entrega no local, montam qualquer configuração, só o kit translúcido que é pago à parte, tá? Para dar um charminho especial, se você preferir. Entre em contato, Salgado Filho, 1514 em Guarulhos, tem cena madureira 189 na Vila Mariana e Rua Canedo, 68 no Tucuruviço mesmo. Telefone é 6440-8140-SPD.